É pra outra coisa, né? Se eu fosse você, esqueci de vez logo esse doutor Leônidas. Esse homem é um atraso na tua vida, Ivete. Ele chega, estraga tudo e vai embora. Parece até que gosta. É ruim, hein? Esse homem se dedica a atrapalhar a minha vida e eu vou deixar assim, mas não vou deixar mesmo. Ou ele me assume ou eu não me chamo Ivete. Você pode apostar. O que você vai fazer? Quer apostar? Não dá certo, Ivete. Não dá certo. Eu não sei por que eu ainda insisto nessa história. e insiste há tantos anos é porque deve querer dizer alguma coisa, né, Leônidas? Eu gosto dela, eu gosto. Se ela não tivesse essa ideia fixa de casamento, as coisas poderiam ser bem diferentes. Não, eu esqueci de te contar. Eu usei aquela roupa arra do Troutavinho. Não. Depois você me conta isso, hein? Uma loucura, minha filha. Jaime, você não tem jeito, hein? Ah, é? É, eu sei. Boa noite. Boa noite. Oi, gente. Oi, Leônidas. Boa noite, boa noite, boa noite. Xande, vem comer um pedacinho de bolo que eu deixei pra você, vem. Com licença. Com licença, gente. Simpático esse namorado da Mel, né? Que namorado? Esse. Pelo amor de Deus, Travinho. É segurança. Mas eu... Eu contratei um segurança pra Mel. Hoje em dia não se pode confiar em mais ninguém. Vocês deviam pensar nisso também. É mesmo, Elidiane? É, mas eu já falei pro Travinho. Esses meninos ficam aí de madrugada na rua. A gente fica em casa com o coração na mão. É ele, sim. Aconteceu alguma coisa, Xande? Não, dona dona. Tô vendo você de cabeça abaixo. Parece que tá preocupado com alguma coisa. Não, tudo bem a impressão da senhora. Não quer me contar, não me conta. Mas não é alguma coisa com a Mel, não, né? Não, tá tudo bem com a Mel. Ela tá te tratando direitinho? Dona Dalva, eu... Eu não gosto de mentir nem de ficar enganando as pessoas. E tem uma coisa que eu gostaria de falar com a senhora. Fala, meu filho. De uns dias pra cá, eu não tenho me sentido muito bem aqui dentro dessa casa. Ué, alguém fez alguma coisa com você? Não, não. Pelo contrário, todo mundo me trata muito bem. Tem muita consideração por mim. Mas é que eu... Vambora? O que é que foi? Nada. É que o Xande tá me contando aqui uma coisa. Contando o quê? Fala, meu filho. Não é nada não, dona Dalva. Depois a gente conversa. Vamos? Vamos. Eu vou sair aqui pelos fundos e eu te encontro lá na frente, tá? Não, você vai passar aqui pela frente comigo. Vem. Vem, que é um bom site. Tchau, gente. Tchau, gente. Vem cá, dá um beijo no vô. Tchau. Boa noite. Ei. Tá alegre mesmo, hein? É mesmo, a bolinha tá brilhando. Arranjou um namorado. É? Quem é? Diz que vai apresentar pra gente. Que ótimo. Puxa, a Thelminha não me falou nada. Vai. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.